Em Daniel capítulo 6, versículo 16, a porção que Deus deu de manhã, o Senhor dará esta noite. Daniel capítulo 6, versículo 16, digam comigo glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus. Nós vamos meditar neste texto sagrado, aliás, vamos ler dois versículos da palavra do Senhor, e o assunto é Daniel na cova dos leões, um assunto bastante conhecido de todos vocês. Quem não conhece a história de Daniel na cova dos leões? Não é verdade? Mas Deus tem uma palavra para os nossos corações, e eu quero compartilhar com vocês. Amém? Capítulo 6, versículos 16 e 17 de Daniel, diz assim, Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazido uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Amém? Levanta a sua mão, ou a sua Bíblia, e ore dizendo assim, Deus, aqui está a palavra do Senhor. Sei, Senhor, que a palavra do Senhor é uma semente, que caindo em boa terra, ela brota, ela nasce, cresce e frutifica. Senhor, que o meu coração seja uma boa terra, e ao receber esta semente, que ela venha a brotar, nascer, crescer e frutificar, para a sua glória. Amém? Amém. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Isto, pode dar palmas, misturado com glória a Deus. Aleluia. Meus amados, como eu disse a vocês, todos conhecem a história de Daniel, e principalmente quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Essa história, ela é contada, até mesmo, nas escolinhas de crianças. O que eu vejo aqui, neste texto sagrado, nesta parte da história de Daniel, é algo muito especial. Eu posso tirar daqui, algumas lições maravilhosas, para as nossas vidas, e eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu analiso aqui, é a capacidade de Daniel, de transformar as adversidades em bênçãos. Daniel teve a capacidade, através do Espírito de Deus, de transformar seus problemas, suas adversidades em bênçãos. E se ele teve essa capacidade de transformar suas adversidades em bênçãos, nós também podemos ter esta mesma capacidade, e podemos transformar nossos problemas, nossas adversidades em bênçãos. É só a gente analisar direitinho, e fazer a coisa da maneira certa. Sem dúvida alguma, prezados irmãos, o livramento que Daniel recebeu, dentro da cova dos leões, foi uma intervenção poderosa do nosso Deus. Daniel, tendo em vista, a fidelidade desse profeta, que mantinha uma vida de plena comunhão com Deus, orando, jejuando, agindo com fé, no meio de um povo idólatra, lá na Babilônia. Daniel, ele estava sempre na presença de Deus, mesmo vivendo no meio de um povo que não conhecia Deus, e servia a outros deuses. Mas Daniel ali servia e adorava o verdadeiro Deus. O grande livramento de Daniel na cova dos leões, foi, portanto, uma intervenção divina. Deus desfez os planos malignos que foram tramados contra o seu servo. A Bíblia Sagrada diz que os prefeitos, os príncipes, os presidentes, os capitães e governadores agiram com deslealdade, mas Deus cortou o laço de morte que era contra Daniel, enviando o seu anjo dentro da cova dos leões, para fechar a boca dos leões, para que Daniel saísse dali ileso. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor! Daniel recebeu esse tremendo livramento de Deus, porque ele orou e agradeceu a Deus, mesmo diante daquela adversidade. Quando Daniel tomou conhecimento do decreto que estava assinado contra ele, era um decreto de sentença de morte, a Bíblia Sagrada diz que Daniel entrou na sua casa, ajoelhou-se e orou, como costumava fazer. Ele deu graças ao Senhor Deus. Ele não zombou, ele não murmurou, ele não criticou, ele não excomungou, ele entrou no seu quarto de oração e foi dar graças, render graças ao Deus Todo-Poderoso, que ele servia e adorava. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor! É assim que nós devemos fazer, é assim que todo cristão deve agir diante das lutas, adversidades e problemas. Entrar na presença de Deus e ao invés de reclamar, de murmurar, agradecer a Deus e entregar tudo nas mãos de Deus. A palavra do Senhor diz que o rei assinou a sentença de morte de Daniel. E quando o rei assinou a sentença de morte, ele percebe que ele foi iludido pelos seus capitães, pelos seus prefeitos, pelos seus governantes, que os fizeram ele assinar aquele edito contra Daniel e quando ele percebe, ele já havia assinado a sentença de morte de Daniel. Preocupado, o rei Dário, ele foi tomado pela insônia. Antes, porém, ele tentou ainda revogar aquela escritura que ele havia assinado, mas os capitães, príncipes, prefeitos e governadores disseram para ele que era a palavra de rei, que era a lei dos medos e não podia ser revogada. Então Daniel teria, sim, que ser jogado dentro da cova dos leões. Então o rei se preocupa, ele foi tomado pela insônia e ele passou a noite sem dormir. Daniel foi jogado na cova dos leões. Na manhã do dia seguinte, a Bíblia diz que o rei foi até a cova dos leões e com uma voz triste, a Bíblia diz que o rei do lado de fora, ele grita por Daniel, dizendo, Daniel, porventura o Deus que você serve pôde te livrar dos leões? E Daniel gritou lá de dentro, ó rei, vive o Senhor e vive tu, pois Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões e eu estou aqui ilenso. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor.